Salve galerinha do Jogos e Programação, vamos continuar aqui com o nosso Arduino, Biblioteca TV OUTS, a gente estava fazendo um joguinho né, o Speedway do Odyssey, a gente deixou ele assim, nossos carrinhos, os carrinhos inimigos, o carrinho principal, a nossa pista, belezinha né, tudo se movimentando, o carrinho sendo controlado, agora a gente vai fazer uma função chamada Placar, ela vai estar controlando aí os textos né, o velocímetro, o tempo e etc, bom, ela vai receber dois parâmetros de tipo inteiro, a quilometragem e a velocidade, a quilometragem vai ser um ponteiro né, chamar aqui de KM, fazer um teste aqui na função primeiro, vamos criar os nossos textos, escolhendo aqui primeiro o tamanho da fonte, tv.selectFonte, vamos escolher a menorzinha né, 4x6, embaixo a gente vai estar colocando um texto de exemplo, só para posicionar o nosso cronômetro, na primeira linha aqui a gente vai colocar um 0 e uns dois pontos né, porque eu não tenho formato para isso, a gente vai fazer um artificial, aqui embaixo eu vou colocar um valor qualquer, vou colocar um número 5, para a gente poder estar exibindo e vendo ali a posição né, vamos chamar a função, vou colocá-la aqui embaixo de o DrawPista, mais uma vez eu misturei inglês com português né, belezinha, a gente vai colocar a variável KM com i comercial, e a velocidade continua sendo a mesma né, a variável VEL, belezinha, vamos fazer um teste, já é, já é, está ali o 0, 5 e os dois pontos, ok, beleza, vamos continuar aqui, agora eu vou só colar, beleza, beleza, apareceu o 0 e os segundos né, facinho, só colocar o valor ali da posição, não tem nenhum segredo, beleza, para poder alterar os valores das nossas variáveis aqui né, da quilometragem por exemplo, vamos estar atribuindo para o ponteiro KM, mais igual a velocidade, dividido por 10, e aqui a gente vai fazer a divisão para criar o nosso cronômetro, os minutos vai ser o timer dividido por 60, e os segundos vão ser o timer, vamos fazer uma divisão por 60, o que sobrar vai ser os nossos segundos, beleza, aqui embaixo eu vou substituir o valor pelos minutos né, MN, e vamos colocar uma condição aqui embaixo, se os segundos forem menor que 10, a gente vai adicionar o 0, para ficar 0,1, 0,2, 0,3 né, fica mais legal do que só um número, e se caso ele for maior que 9 né, o 10 já tem os dois algoritmos, então a gente vai só, receber o conteúdo ali do, o SC dos segundos, beleza, deixa eu alinhar tudo aqui, vou fazer um teste, está ali os nossos segundos já contando, a nossa aceleração, nossa quilometragem né, é isso aí, dá para ver que o jogo fica piscando né, como eu falei, a minha captura aqui, ela tem esse problema, mas acho que na televisão vai rodar normal, vamos criar agora a função de colisão, vamos verificar a colisão entre os objetos, entre os carrinhos, e a gente vai utilizar a função de colisão, que a gente fez no tutorial do Alegro, vou deixar o link aí, para o pessoal dar uma analisada, analisada, mas é praticamente, a função vai verificar, se as posições, do nosso carrinho A, é a mesma do carrinho B, isso quer dizer que um está em cima do outro, então eles bateram, se bater a gente, a função vai nos retornar 1, se não bater vai retornar 0, ok, é uma função de tipo inteiro, então ela vai retornar um valor inteiro, joia, vamos colocar ela aqui né, mas primeiro eu vou começar, a sessãozinha aqui das colisões né, colisão, vai ser bem simples, se o que vier da colisão for 1 né, se for verdadeiro, eu vou verificar aqui, se o car 2.x, car 2.y, a altura e a largura é 8 né, então já coloco 8 aqui direto, e o car i né, que são os nossos carrinhos inimigos, 1 e 0, com a sua largura e altura também, vou colocar só 7 aqui, para ficar mais fácil a colisão, se caso ele bateu, a nossa variável hit, vai ser igual a 1 né, quer dizer que houve colisão, belezinha, a gente vai colocar aqui dentro do laço for, o hit aqui começa com 0, se colidir ela vai passar a ser 1, beleza, a continuação é simples né, se caso o hit for, verdadeiro, se ele for igual a 1, é só deixar um nome, então a gente vai fazer, toda a preparação ali do, da batida né, o nosso carrinho 0, ele vai ter que sumir, porque se ele ficar na mesma posição, se ele ficar na mesma posição, a colisão vai continuar sendo verdadeira né, ele vai continuar batendo, então a gente vai mandar ele, para outro lugar, car.x, car 0.x igual a 25, o nosso carrinho 1 também né, car 1.x, vai ser igual a 55, car 0.y né, a gente vai mandar ele lá para cima, no menos 9, vai ficar fora da tela né, invisível, o nosso outro inimigo, o car 1.y, também vai ficar invisível, só que ele vai ficar em uma posição, separada do outro né, senão os dois vão descer juntos, ok, a nossa velocidade, vai passar a ser zero né, você vai ter que acelerar outra vez, e ao invés de mostrar a imagem do carrinho, eu vou mostrar a imagem draw hit, que vai ser o nosso carrinho quebrado né, todo destruído, a gente vai fazer, essa função ainda, beleza, a gente vai mandar a mesma posição né, que é o car 2.x, car 2.y, então vai trocar um carrinho, saudável pelo carrinho, com defeito, também o nosso hit, ele vai estar ganhando, enquanto ele for verdadeiro, ele vai ficar ganhando, então ele vai começar com 1 né, porque hit passou a ser 1, depois vai ser 2, ser 3, ser 4, vai ficar contando, qualquer número que não seja zero, é um número verdadeiro né, para ficar, para que isso, porque eu quero que o carrinho fique, eu quero que fique sendo exibido, o carrinho destruído por um tempo, o tempo vai ser o seguinte, se o carro, se o hit, for maior que 50, ele vai contar até 50, aí ele passa a ser zero, e acabou, a animação dele sendo, dele explodindo né, a gente também vai ter que, reposicionar o nosso carrinho, para poder começar outra vez, então, car 2.x, igual a 50 né, que é o meio da tela, beleza, agora a gente tem que criar a função, draw hit né, que é o nosso carrinho explodindo, a função é bem simples, é a mesma, do carrinho, só que com ele, todo danificado né, só colocar aqui em cima, colar, vai receber a posição, x e y também, belezinha, agora vamos fazer um teste, jóinha, fazendo a colisão, esse jogo não tem vidas né, você tem um tempo, para poder, é isso aí, bom, agora a gente vai colocar sons, no nosso joguinho, vamos utilizar aqui, o tv.tone, a gente coloca a frequência, e a duração, do nosso som, como o carrinho, quando ele morrer, ele vai ficar passando aqui, toda hora, ele vai fazer um, uma espécie de um zumbido, até o hit dar 50, aqui embaixo, toda vez, que a gente acelerar, né, com a velocidade, for verdadeira, ela não for zero, o nosso tone, vai estar tocando um sonzinho né, vai fazer um zumbidinho, ok, vamos testar, para ver, ok, 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 bacaninha, fez o sonzinho dele acelerando, e o sonzinho dele batendo, agora a gente vai fazer a rotina aqui, de começo do jogo, né, quando você começar o jogo, posicionar as peças, e tudo mais, né, então vai ser o seguinte, se o timer for igual a zero, eu vou iniciar ele com zero, ele está começando com 20 agora, então eu vou passar ele para zero, se ele for falso, né, aquela exclamaçãozinha ali, a velocidade vai ser igual a zero, eu vou estar zerando tudo, vamos posicionar o nosso carrinho no meio, ficar igual a 50, vamos estar exibindo o placar, vamos estar exibindo também a pista, vamos estar exibindo também o nosso carrinho, carrinho normal, né, car 2.x, car 2.y, car 2.x, isso aqui reposiciona o nosso carrinho, agora toda vez que acabar o tempo, ele vai ficar preso aqui dentro desse while, enquanto o tempo for falso, e se eu não pressionar, se eu não pressionar um botão aí qualquer, eu vou escolher aqui o up, porque eu estou só com dois botõezinhos aqui, mas o pessoal aí em casa escolhe o botão que quiser, então beleza, quando o tempo for zero, ele fica preso, enquanto eu não pressionar o botão, quando eu pressionar o botão, começa o jogo, então vai ser o seguinte, pressionei o botão, ele vai lá para baixo, né, se o timer for falso, se for zero, a gente vai reposicionar os personagens outra vez, que agora, né, você começou o jogo, o cronômetro vai começar a rodar, os carrinhos vão ter que estar lá para cima, etc, e dependendo do estado que o jogo está, a gente tem que fazer uma limpeza, né, então a gente apaga tudo aqui, tv.fill, zero, estamos limpando a tela, vamos começar o nosso tempo com dois minutos, que é o valor original do jogo, timer igual a 120, né, 120 segundos, vamos desenhar o carrinho novamente, vamos ter que desenhar tudo, a gente tem sempre que visualizar o que está acontecendo, né, no caso aqui, eu não apaguei tudo a tela, então a gente visualiza que está tudo preto ali, não tem imagem nenhuma, então a gente vai ter que desenhar tudo outra vez, a gente coloca aqui o carrinho, vamos ter que colocar a pista, e vamos ter que colocar o placar também, a nossa velocidade vai estar em zero, começa com zero, e quando acaba o jogo, belezinha, a gente vai colocar um delay, para dar uma pausa antes de começar o jogo, como se fosse uma preparação, e aqui não é pista, é drawPista, né, a gente pode pôr o nome que quiser nas funções, só para entender mais ou menos o que a função faz, é isso, é isso, é isso, É isso aí galera Fiz um joguinho bem simples na versão mais parecida Com a original Mas não é obrigado não Pode fazer do jeito que quiser Colocar um caminhãozinho passando Fazer um menu Colocar o seu nome Só usar Só usar a imaginação aí Bom, espero que o pessoal tenha gostado Quem gostou dá um like aí Inscreva-se no canal E até a próxima aí galera Com mais programação Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri